Falando aqui com Leitão e Juvenil, até que enfim, inaugurado o campo aí, o que vocês acharam aí? Estreiaram aqui no campo? Não, eu acho que, veja bem, o interesse em jogar bola é muito grande, só que eu acho que politicamente se deixaram a desejar em relação ao nivelamento do piso aí. Pra nós que já estamos em fim de carreira, a gente não vai fazer tanta crítica em torno disso, mas eu acredito que a nova geração vai fazer uma crítica sobre, entendeu? Porque ninguém, como se diz, ninguém se agrada com nada, mas eu acho que de momento isso aqui dá pra agradar, entendeu? Mas tá bom, né? Tá um campo maravilhoso aí. É, com certeza. E o senhor? Não, eu acho que ficou bom, ficou muito bom, foi um evento que fizeram aqui assim, ficou bom pra nós. É, pela necessidade, né? Do jeito que tá. Exatamente. Tá maravilhoso, eu acho que pra nós vai ser bem útil. Então, acho que tá todo mundo de parabéns, diferente aí. E independente é aquele negócio, é que nem o Luiz falou, vai haver críticas, vai haver críticas, só que a gente tem que aprender a trabalhar em conjunto. Se toda a comunidade, a comunidade se unir em pró disso aqui, nós vamos acabar dando bons frutos. É isso aí, Juvenil, falou Juvenil, falou bonito aí. É isso aí, um bom domingo a todos. Muito bom, o Cuida tá de parabéns. É, só agradecer a sua, a sua liga aí, entendeu? O seu, tudo que você faz pela VARJ aí, que é filmar grandes eventos. E esse aqui eu acredito que é um deles. É isso aí, parabéns a todos, Juvenil. Jogador, pagodeiro, e o que mais aí? Ah, e outras coisas mais. Mas futebol e pagode, parabéns a todos. Aprovado o campo? Mil, mil, nota mil. Fizemos história, né? É. E foi um orgulho pra gente poder dar o pontapé inicial. É isso aí, parabéns lá. Obrigado, administração. Falando com o Luiz aqui. Luiz, uma das pessoas que deu aquela força na organização do campo aqui. Campo inaugurado aí, campo prontinho. Aliás, não tá inaugurado. É daqui a pouquinho, né? Mas o Luiz já teve a oportunidade de correr um pouquinho aí. Fala pra gente aí, Luiz, como ficou essa obra maravilhosa aí? Olha, eu estreei aqui esse grande campo com grama sintética. E tô muito feliz por estar estreando. E sempre a gente agradece, né? Que é o mentor desse projeto, que é o nosso prefeito de Santos. E tivemos aqui uma partida iniciando, né? E teve um empate, né? Não fiquei muito feliz da vida, não. Mas como teria que ser bom pra todos, o empate ficou um bom resultado. Luiz tá correndo bem aí. Eu vi você correndo lá, hein, Luiz? É, rapaz. Eu sou daquele que mesmo que seja brincadeira, eu gosto de ganhar, né? É igual aqui esse campo. Entrei junto com várias pessoas, secretariados, né? Nosso governo em peso. E eu fiz parte dessa luta, dessa equipe maravilhosa aí. Luiz, mais uma vez, parabéns a você e a toda a equipe aqui. Eu acho que o Imbu estava merecendo isso aí. Então é o seguinte, o prefeito tá dando dignidade pra quem gosta do esporte. Local adequado, com grama sintética. Você viu aí, ó, nossos vestiários, bastante coisas boas aí. É isso aí, né? E Santos agindo no esporte aqui na região de Imbu das Artes. É inédito, assim, o prefeito que tá realmente investindo no esporte, jogando pesado. É isso aí. Um abraço a todos aí. É isso aí, Luiz. Até mais. Futebol da Varsia Edson aqui, mas um grande domingo. Agora, dessa vez, na reinauguração do campo Dom José. Daqui a pouco, um grande desastro tá aí. Principalmente, esses jogadores, Ronaldo Giovanelli, Miller. Você não pode perder esse grande domingo na reinauguração do campo do Dom José. Tchau, tchau. 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 . . . . . . . . Eu sinto feliz a gente, mas feliz porque quem ganha é a comunidade, né? Porque é tipo das artes, e se a gente não precisa prédio, né? O Anderson Nova, que aí faz o grande trabalho de um tipo de preconceito, eu acho que todos, como tem um tipo de preconceito, eu acho que todos os que são, parabéns, porque o futebol, ele também transforma, ele transforma, ele une, mas também o esporte, o futebol em especial, ele viveu as pessoas. Libera o campo aí, libera o campo, porque nós queremos começar a partida. Libera aí. Eu acho que todo mundo envolvido, todo mundo vai ganhar com esses campos sintéticos aqui, e esse campo é uma maravilha. Muito obrigado. Vocês vão lá para os seus lugares. Como é que você está presenciando e está inaugurando o trabalho do sintéticos da população? É uma realização aqui no nosso município, porque a gente é muito parente, mas estava precisando de uns campos sintéticos agora para a gente poder praticar melhor o nosso esporte no dia a dia. Isso vai contribuir bastante. Promete bom hoje? É, vou tentar. Não vou prometer não, porque depois o pessoal cobra, mas vou tentar. Eita. Beleza. Obrigado. 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 Eita. 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 Bem que tem. Vem que tem. Estou preparado para começar a partida? Essa direção, hoje a gente fica muito contente e feliz né? Mas o Marco e o Roberto pensávamos que você ia jogar também! Tá na frente de tudo, senhor. Passando lá, arrumando te olho, como é que é para você? Como você se sente? Muito prazer, é grande satisfação, a gente está realizando um sonho. muito gratificante, graças a Deus muito obrigado, vocês fizeram um ótimo jogo aí obrigado, vai de gol vai lá e vai fazer gol lá, rapaziada começa a partida aqui a reinauguração do Campo Dom José aí o já é eu vou muito tempo sem jogar tem história demais o Interbol da Marzia acompanhando esse grande jogo de Meaçu também Master Amigos muita festa aqui no Dom José Master Amigos com o campo de defesa muito jogado aí na marcação o time de preto tem muitos ex-jogadores jogadores de história ali muita festa aqui no Dom José festa mesmo para a população em peso aqui acompanhando e o time do Master Amigos meio de campo o time de preto que é o time e o time da prefeitura os amigos da prefeitura por ali Master Amigos tentando pegar tentando pegar desprevenido pode jogar pro canto o Master Amigos tenta sair é um jogo comemorativo é um jogo que fica na história do campo o Master Amigos tenta jogar pela ponta aí Dilson Capetim a cabeça número 10 conseguiu recuperar no meio de campo já soltou pra Miller Miller espanou o ataque por ali mas Viola vem na briga Viola tá levando a sério Viola tá com a sua energia em dia cabeça número 9 Viola aí o Master Amigos presenciando este grande jogo aqui no Dom José ao lado do ginásio que era terrão é que por sinal né Michel é um grande jogo né aí nós temos estrelas como Viola Edilson Ronaldo já foi embora tem o rapaziada também tem o Pirrola tem vários jogadores aí enfim aqui tem o próprio Pedrinho camisa 23 né o Eschel que também daqui a pouco entra em campo então são vários jogadores que marcaram no futebol brasileiro bem lá atrás ver esses ídolos no campo no quintal de casa é muito gratificante então por enquanto o jogo tá paralisado por ali agora tem um parado lá caiu em campo se eu não me engano é o Cagão o apelido dele é esse mesmo Cagão ver se ele consegue voltar conseguiu tá tudo bem ele volta pro jogo Cagão do Master Amigos Master Amigos já se levantou por ali já vem caminhando Viola consolou ele já pega também na mão do Willer por ali só de jogar com os jogadores com este nível automaticamente o jogo ele não tem um pouco tá acontecendo ele só tenta jogar Viola pode ser agora recuperou ali pode ser consegue atar aqui Vider por ali vem tentando achar opção Edilson Capetinha tá com a bola recuperou pode ser agora pode sozinho a torcida não tem nada conseguiu recuperar por ali vem no campo de ataque tipo de preto pode ser agora tem boa oportunidade o Master Amigos pega a bola mas com volta já cobrada com Viola pode ser Viola ele para a bola tenta achar opção de jogadas tentando no campo de ataque todo mundo tipo de preto então lançamento não conseguiu a bola tá viva ainda pode ser agora tipo do Master Amigos se atrapalha na saída de bola tá apertada a marcação consegue tirar Edilson vem recuperar a bola de novo campo de defesa já recompõe por ali tipo do Master Amigos vem descendo a marcação olha ali fez o ataque com o Miller de novo capítulo número 8 Miller com história passou por Palmeiras São Paulo Santos tem um currículo extenso jogador número 8 Miller amanhã Edilson Edilson é ligeiro eleva do plástico contra o Palmeiras esse é o Master Amigos é que por sinal naquele clássico contra o Palmeiras ele fez uma baguncinha tremendo da rapaziada ficou brava quem faz embaixadinha um jogo de muita confusão com a história fica marcada na história dos amantes do futebol descendo ali o Master Amigos 2,8 Bebe ótimo jogador do Master Amigos ele fez um tempo mas o impedimento já está marcado com o Amigos da Prefeitura de preto vem descendo o Master Amigos o Master Amigos sabe uma jogada sabe uma mão de bola sabe uma mão de bola sabe uma jogada sabe uma jogada O defensor taca para a marcação Tenta tocar para a Milha, não conseguiu Master Amigos É o Ivo lá na marcação, hein? O Ivo na marcação do Viola, hein? Tá dando conta Os seus amigos da Prefeitura por ali Vai, Carlão Jogar na marcação No campo de defesa, se mobiar aí E o risco de Viola E o Gilson no ataque Mas o Sabiá Sofreu a falta Por enquanto o jogo Bem travado, né Edson? Muito travado aí, não teve muita oportunidade Nenhum dos dois lados, mas vamos ver aqui Daqui a pouquinho é melhor, daqui a pouco sai o gol aí Pode esperar que esse jogo Terá muitos gols Arena Manezão Arena Manezão aí, vamos ver que vai ser o Felizar De fazer o primeiro gol Ali Edson Descendo ali o tipo de preto, a Milha da Prefeitura Fez uma trilha bonita, pode ser agora, vai tentar fazer o cruzamento A bola foi forte demais E a bola se perde apenas, tiro de meta E por final, quem disse que iria fazer O primeiro gol aqui é o Viola, né? Vamos ver, até agora ele não teve nenhuma chance de gol, né? Mas vamos acompanhando o jogo aí Quem sabe o que ele faz mesmo, né? Vem descendo Master Amigos, tempo conseguiu Vem Edson Recuperou Pode ser agora, se atrapalhou com a bola Tenta passar, fez um toque curtinho Conseguiu no campo de ataque ainda Master Amigos ali Caminho Cochilou pra bola Conseguiu recuperar no campo de defesa Fez um toque por ali O Viola tenta pegar a bola Mas a bola não tá chegando nele Ali Edson Master Amigos se estica Toda ali o zagueirão E outra falta marcada É, o Sabiá vem sofrendo Muita falta Por final, acho que é a terceira falta Que ele domina a bola E o pessoal diluba ele Sabiá, grande jogador Aí junto com o Pedrinho, né? Tá dando trabalho Defesa de preto Sabiá e Pedrinho Esse é o toque por ali No campo de defesa O Di Preto, amigos da Prefeitura Conseguem recuperar de qualquer maneira O time tá mais tranquilo Tem um ataque magnífico Um ataque lendário Fazer assim Um toque Master Amigos Tenta provar que Idade Operou na marcação O tipo de preto Fez o toque Pedrinho Conseguiu o Viola Pedrinho bom de bola Voltou pra buscar a bola ali Pedrinho Bem no jogo Pedrinho muito bem no jogo Pedrinho ali tá Dominando bem Distribuindo a bola É o macaco verde da bola Sabe tudo, né? Tá dando trabalho ali O quarto preto ali Do time Master Amigos Fez o toque Fez o toque Abriu a marcação Mas Passe muito estigado Aí o time Apesar Amigos da Prefeitura Vai ali pra comprasse a bola Master Amigos Olha a bola foi viajando ali Trofessou A bola sai pra Revenção lateral Amistoso Um jogo que vai ficar Na memória De muita gente Quem conhece Os mais antigos moradores Ou amantes do futebol Lembra do campo Do terrão Muitos títulos Já disputaram aqui Hoje veio O campo moderno Uma arena Antigamente Com gravato sintético E lendas Do profissional Aqui Vem estreando Terceiro O parceiro Amigos Cabeça pro 10 Vai tentar o chute Vem o chute ali Vem o primeiro chute Longe do gol Vem o primeiro chute Vem o primeiro chute Vem o futebol de defesa Vem o futebol de defesa Vela tenta ali na marcação Vem na velocidade Tá com pique total ainda Pode entrar Passou por todo mundo Vem o parceiro Amigos Consegue afastar O Viola não desiste Incrível Pique do Viola Edilson tenta fechar A marcação Não tinha ninguém Todo mundo querendo Fazer o primeiro gol E será que O primeiro gol Vai sair do Master Amigos Um time que já conhece Na arena Ou vai sair Do ex-profissional Que tem muita história Esse é o time de preto Vem o da prefeitura Miller Soltou Fred Edilson Pode ser agora Edilson Entrou na grande área Vai tentar fazer um cruzamento Boa jogada Vem o Edilson Ajeitou a bola Tentou um chute Abasta a defesa Do time Do Master Amigos Edilson Aprontando Com a defesa Do Master Amigos E que sainha Boa torcida Adorou Edilson Ali disputando Deu uma linda sainha Ficou Sabiá mais uma vez No chão É a quarta vez Sabiá vai pro chão Sabiá tá caindo bastante Tá sendo derrubado Na verdade Tá tentando de qualquer maneira Por ali Mas Tá pegando muito no pé Lá vem Miller Fez o lançamento Tentou Edilson Capitinha Por ali Não conseguiu Por ali o Master Amigos Recuperou Fez o toque Tenta pegar o time de frente Amigos da prefeitura Mas Se estressa por ali Por ali o Master Amigos Ali o Viola Cagando Se estressando Se estressando Bastante Não Ele descendo O Master Amigos Pode ser agora Vai fazer o cruzamento Tá entrando Sozinho ali Afasta a defesa Do jeito que deu Recuperou Tenta puxar o contra-ataque Tem Viola Soltou pra Miller Pode ser agora o Miller Tenta fazer o lançamento Fez o toque ali Pra Viola de novo Viola solta pra Miller A falta marcada Passaram o sarrafo No Viola agora Tava criando Uma grande chance Deu uma boa oportunidade Dos amigos da prefeitura É o Viola ficou bravo ali Foi o Cagão É Apelido Calibioso Viola perdendo a cabeça Relembrando os velhos tempos Ali ó A falta no meio de campo Deu nele O Cagão O Cagão tomou o cartão amarelo O Cagão tomou o primeiro cartão amarelo do jogo Em cima do Viola Tomou o Viola Tomou o cartão amarelo Em cima Junto com o Cagão Descendo ali Edilson Capetinho Pode ser agora Pode fazer o lançamento Boa jogada Edilson O Máster Amigos Vem ali pra recuperar Edilson Costa Edilson relembra os velhos tempos Fez o tac no Máster Amigos Tenta fazer o lançamento Boa jogada Inversão por ali Recuperou Edilson Conseguiu o Máster Amigos Boa jogada Com classe Não conseguiu Soltou pra Miller Miller pode ser agora sozinho Miller Tenta jogar Soltou pra Viola Lindo lance Viola Soltou pra Edilson Mas é a falta marcada Vamos ver Tá pegando O pé do Viola Viola já tava bravo Na primeira falta Será que ele ficou muito bravo Nessa segunda? Dois minutos Tem Miller ali na bola Confesso que o Miller Nos bons tempos dele Ele nunca foi um bom cobrador de falta No tempo do São Paulo Quem batia mais A gente vai com o Raí Tinha paninha Nunca foi muito do ofício Mas vamos ver o que pode acontecer Vai arriscar Vamos ver se ele vai arriscar agora Aproveitando O jogo comemorativo Até o goleiro vai pra área Ali tem Dilsson Capetinha Tem o Miller também Mas aparentemente Não é o Miller que vai pra cobrança A posição ali O Viola dentro da área Edilson que vai pra batida É o Edilson Aparentemente é o Edilson ali Tomando distância Tem bastante gente Vai pra cobrança o tipo de preto Ali fez um toque O goleiro Pode ser agora Soltou pra Edilson Toma a bola Edilson Passa e passa Um meio de dois O toque Edilson Capetinha Olha ali Ele relembrando Contra o Palmeiras Edilson Edilson A última vez que fez isso No jogo profissional Você viu no que deu né Acabou o jogo Foi muita Confusão Edilson repete A cena de novo Mas aqui é brincadeira Aqui não vale nada Pode se divertir É pra se divertir mesmo né Então aqui não vale nada É pra topar a diversão Vai lá Edilson Faz o que você quiser Vai lá Edilson Boa jogada Edilson por ali Ele habilidoso Passou Entrou dentro da área Invadiu Viola Tava por ali Soltou a bola Vai tentar o primeiro gol Passa por todo mundo ali Edilson Mas a bola saiu Se perde Pra linha de fundo Apenas Ronaldo Recuperou Fez o toque Miller Fez ali o lançamento Tentou Viola Foi empurrado Ali A lenga por ali Viola vai pesar Mais ainda Porque ele prometeu Fazer o primeiro gol Olha Olha a jogada Do rastreamento Em cima do Edilson Boa garoto Foi lá Que a lá Pode batirar não Não pode fazer Essa espanha não O Edilson ainda Tá ligeirinho Tem Edilson Pode ser agora Vai fazer o lançamento Fez o cruzamento Viola tentou Passou por todo mundo Viola tá com a bola Pode ser agora Tá pra Miller Fez o toque de cabeça Ali As mãos do goleiro Tenta fácil Na zaga do jeito que deu Que triangulação perfeita De Edilson Para a Viola Tentou um lançamento Por ali Mas Tô com dificuldade Aqui do lado Não consigo pegar Bem a jogada Do Edilson O ponto tá na lateral Aqui eu não tô conseguindo Focar em cima dele Mas vamos lá Vamos lá Mas tá dando show O Edilson Pela ponta Marcelo Amigos Tenta sair Falta ali De novo em cima do Sabiá É a sexta vez que o Sabiá cai nesse jogo É o Sabiá tá conseguindo Boar nesse jogo aqui não Tá caindo muito Fazendo um toque Tá sentindo ali Pegado aqui o jogo Então Marcelo Amigos Tenta Fez o toque Olha o caralho Com a bola Vai lá Tem o caralho ali Soltou Atenção pro cabelo O time do Marcelo Amigos Olha ali Fazer o lançamento Fez o toque por ali Vem descendo Recuperou Vem descendo ali Bateu Testa Testa Aí Até agora O que você tá sentindo alguma coisa Qual o melhor time aí Qual A Prefeitura Teve a melhor oportunidade Ou não Ou foi o mais treinamento Olha No finalzinho agora O time do Amigos da Prefeitura Deu uma cabeçada ali Pô Ele não conseguiu defender Não cortando assunto Sabiá de novo no chão O Sabiá hoje Pensa no jogador Que está apanhando Ele já É incontável As quedas do Sabiá Hoje Porque ele Sofreu faltas hoje Esse campo ali Ele vai Quem vai pra batida O Sabiá e o Pedrinho O Pedrinho tá abandonando ali Pelo jeito ele não vai É, vamos ver quem vai pra cobrança ali Quem sabe É o Wilson com a batida É o Wilson O Wilson vai pra batida Bate bem O Wilson Pode caprichar aí E fazer o primeiro gol Na inauguração do campo De Dom José Na arena do José Vai ele pra cobrança Quem sabe agora Boa oportunidade Pode ser agora ali O Master Amigo Olha Foi um chute Passou longe Muito longe Ele tá lá O Pedrinho bagunçando com ele Zua com ele É festa, é festa É festa Todo mundo quer estufar a rede primeiro Vamos ver quem vai ser Eu quero ver quem vai fazer esse primeiro gol Vai fazer o primeiro gol Ele descendo ali Recuperou Boa jogada Recuperou Fez o lançamento Pra Edilson Edilson Quem sabe agora Tem boa oportunidade Pode ser o primeiro gol Soltou Marcação ali Mas Aqui O craque Arruma o terreno Pra vir outro E estragar tudo Descendo o Master Amigos Vai jogar Na marcação No Master Tipo de Amigos da Prefeitura Ponto abriu O Miller tenta Dar a opção de jogada Mas já tá um pouco desgastado Acho que o único que tá inteiro É o Viola E o Edilson Vai lá vai o Edilson Edilson Olha o Edilson Olha o Edilson Esse gosta de aprontar Já soltou pela ponta ali Vai tentar o chute Mas Quando era pra chutar Assim não chutou E pensa No cara bravo Viola dando opção de jogada ali O Viola tá doido Pra fazer o primeiro gol Mas o time não tá ajudando Vem descendo Master Amigos Vem descendo O Miller com a bola Já fez ali o toque Tem Edilson na ponta de novo Já soltou pra Miller Viola Partiu Viola Pode fazer o chute Dentro da chapa Comissão de jogada Fez o toque pra Miller Deu o toque Olha lá de novo Tá difícil Tá muito difícil Até o prefeito Ney Santos ali Quase invadiu o campo Se o cara não consegue fazer Gol Com um trio desse Mas é Eu vou ter paciência Acho que rapidamente Vai aparecer o primeiro gol Várias oportunidades Perdidas por enquanto Vamos ver Quem vai ser o primeiro A estupar a rede Vem descendo Master Amigos Recuperou Tenta jogada Fez outro toque ali Na velocidade Mas Vai Miller pela cobrança Cobra de arremesso lateral Fez o toque ali Vai fazer o lançamento Pra Edilson Abriu Edilson Capetinha Ele vai Inquiatizando A defesa Pode descer agora Vai tentar o chute Soltou Pra Viola Vai Viola Vai tentar armar o chute Viola Conseguiu Abriu a jogada Vem ali o Master Amigos Consegue recuperar Tenta na marcação Pela ponta Recuperou Fez o toque Abriu Já tem Miller Já tem Miller dando opção De jogada Bola foi pra Miller O time se estudando Tentando o toque Pode ser o primeiro gol Agora Soltou Na marcação Vai tentar Ganhar na frente O chute ali não conseguiu O lateral realmente Tá difícil até Pra se gravar o jogo Aqui Tá muito posicionado O lateral Muito posicionado Tanto lá fora Quanto aqui dentro Todo mundo querendo ver Aparecer Lá vem Edilson Sua habilidade Ele vem Conseguiu dar o corte Já levou uma Marcel Amigos Tenta Conseguiu Soltou pra Edilson Quase Quase deu pra Viola Miller E ali não Miller tenta achar A opção de jogada Recuperou Já soltou Ele vai chutar de novo O Viola Vai ter um ataque No coração O Viola Tá com uma Inclusive até O Edilson Recapou agora Não sei se Esse 16 Volta pro segundo tempo Não Ali ele descendo O Master Amigos O Carlão descendo Aí com a bola E aí Carlão Fez o toque O Master Amigos Vem O time de preto Amigos da Prefeitura Tenta pegar o contra-ataque Opa Aqui por ali Agora o Pedrinho Vai pra batida Ele se conhece Vai pra batida Pedrinho 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 fez muito sucesso Em outros países Aí Pedrinho Já teve bagagem Também Os clubes E vai pra cobrança Pedrinho O time do Master É o time da região O time de preto É o time Tem muitas estrelas Vai pra cobrança Pedrinho agora Boa oportunidade Pedrinho Nas mãos do goleiro Lembrando o profissional Foi treinado Muitos anos no profissional Lançamento Fez o toque ali Pedrinho Não conseguiu fazer a jogada Viola Passando por ali Passando por ali Miller Pra Edilson Agora faz Edilson sozinho Vem Viola Entrando Ataque pode ser agora Edilson Passou bonito Edilson vai tentar o chute Gol O primeiro gol saiu Edilson Capetinha E jogou a camisa pra galera Edilson Que por sinal Uma bela jogada O Miller deu um ótimo lançamento Pro Edilson Que tava em boa posição E deixar ele sozinho É isso aí Ele não acaba pra dentro mesmo Edilson acaba de tomar O cartão amarelo Porque ele tirou a camisa E jogou pra torcida Eu acho que isso aí Não precisa não É um jogo festa Né Então O Edilson vai ser expulso Não precisa disso Edilson Esse dá trabalho Seja já gostoso Deixa o Edilson se divertir Esse gosto de uma brincadeira Esse daí E não é de hoje E não é de hoje E um ar Bate rebate E fim do Sabiá Sabiá que você sofreu De volta nesse primeiro tempo Foi brincadeira não Mas faz parte do jogo A gente só tem que agradecer a Deus Por ter vivido até hoje Pra prestigiar isso aqui Aqui é o foco do futebol do Imbuco E aqui no Dona Jé E nada E nem é um lugar melhor Pra ser feito sintético Que aqui Então E ainda mais que levou o nome Do meu amigo Do meu nezão A gente ficou muito feliz De estar aqui Participar dessa festa Isso aí Pra você A pedir uma última pergunta Jogar contra o Viola Edilson Bíder Como você se sente? Eu joguei várias vezes Contra eles Um jogo de festa Que eu tive essa Que tem por aí Mas é sempre um prazer Sempre foi o nosso ídolo Em Corinthians Então tem que Tem que se sentir feliz E honrado Com certeza Obrigado Aqui estamos com o Pedrinho Pedrinho Como é pra você Participar do jogo desse Sabendo que o quintal É um bom jogo pra vocês Também É um campo bom E jogar contra Edilson Miller E também o Viola Primeiro é um prazer Falar com vocês Um prazer estar aqui Vendo a A evolução Em rua A evolução De um bairro Que merecia Ter um gramado sintético Que é o mais importante Pra comunidade Entendeu? A comunidade do Punto do Ar Do Infer Esses times Que já está quebrado Aqui Estavam prestando Realmente Um time desse Pra que todos Pudessem Exercer o bom futebol Porque na verdade Hoje em dia O sintético Não é uma conta Do bom futebol O terrão Já não é tão valorizado E a gente Está super feliz A gente tem que buscar Resultado Aqui A verdade é que a gente Vem fazer Uma brincadeira Um jogo e festa E pra que todos Possam desfrutar Dessa festa maravilhosa Que é ter no campo Sintente Muito obrigado Pedro Pedrinho Vamos aqui com o Cleber No Se Liga da Resenha Hoje Largando a câmera Pra disputar aí O jogo Hoje é um dia especial Aqui pra gente Da comunidade Do Jardim Dom José Santo Eduardo Reinauguração Do nosso campo Dom José Hoje eu fiz questão De deixar de estar Fazendo o trabalho Que nem vocês fazem Pra poder jogar um pouco De futebol aí Com os amigos Com meus amigos Jogadores profissionais E participar Dessa grande festa Quem só tem A agradecer A comunidade Vai entrar no segundo tempo Agora vai promete gol Vou entrar de zagueiro Vou tentar defender Um pouquinho Tá certo Bom jogo Valeu 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 Eu sou o segundo tempo Um acerto Para o time de preto Amigos da prefeitura Não mudou muita coisa Não Continua O que eu estou vendo Entrou o Eschel Entrou o Eschel E mais alguns Vou ver se eu identifico Mais outros Do time da prefeitura Daqui a pouco a gente fala É por enquanto Aparentemente ali O Miller Não voltou Para esse segundo tempo Mas Edilson E Viola Continuou Aí na disputa Neste grande jogo E esse dali Master Amigos Recuperou Na marcação Pela ponta No campo de defesa ainda Ele descendo Tenta jogar Já soltou Pode fazer o toque Por ali Fez o lançamento Segundo tempo Segundo tempo Os dois times Indo para o campo de ataque Dois habilitos Por ali Eschel Ou Escurinho Wilson Descendo Pácer Amigos Wilson Soltou para Pedrinho Pedrinho vem de novo Pode fazer o toque Ali vem Pácer Amigos Pode armar o chute Soltou para Pedrinho Mas a defesa Ele nem foi na bola Ele nem foi na bola Ele nem foi na bola É um rapazinho Estava na minha frente Ali o Munirinho E eu estava me atrapalhando A visão do cobrador de falta Ele tentou Mas a bola pegou na barreira Não teve muito Foi o Pirroli Que cobrou Fez o domínio Tenta ali Mas Não conseguiu fazer o toque Tipo do Master Ali o Master Amigos Eu não sei se é É o banco de reserva Todo mundo que está dentro de campo Está difícil para mim Focar as jogadas Que saem da lateral esquerda Para o ataque do Master Amigos E todo mundo Querendo participar Fez um toque por ali Já soltou Master Master Amigos 19 tentou o chute por ali Passa com o perigo E vai para fora Na cabeça Fez ali um toque Curtinho na marcação Edilson já se recuou mais Bom toque Eschel reclamou bastante Eu não estou vendo nada Michel Escanteio para o Master Não estou vendo nada Escanteio para o Master A bola vem viajando um toque Quase Quase ali De preto Vai escanteio de novo Vai para a competição O Master Amigos Tem boa oportunidade Fez a bola Viajando para dentro O toque não conseguiu Tenta afastar Pedrinho Já não tem mais aquele pique Para correr Na distância Mas o time Consegue ficar com a bola Pressiona Que é o primeiro gol Que é o gol de empate Fez um toque por ali Deixou a bola passar Para tentar levar o chute Não consegue Achar um espacinho Ali Conseguiu achar o espaço E a bola passivou para fora Deve de pôr o Pedrinho Que deu o chute ali E levou muito o perigo Viola Tenta pegar a bola Ali conseguiu Viola Com o seu gás todo Edilson Edilson tenta achar A pessoa de jogada Cooperou na marcação Pela ponta O Marcelo Amigos E recupera Viola Edilson Fez o lançamento Boa jogada Fez o toque ali Passou para todo mundo Está dentro da área Agora Edilson de novo Pênalti É pênalti em cima De Edilson 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 Achou que foi pênalti Eu acho que foi sim Ele conduziu a bola Dominou bem E pênalti Caiu dentro da área É pênalti O jogador do Bairro da Liga Obstruiu o caminho dele É pênalti Quem vai na cobrança É ele mesmo Papai Edilson Capetinho Para a cobrança Partiu Edilson Goool Do time de preto Edilson 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 Capetinho Segundo gol Segundo gol dele Por enquanto é o dono da festa É ele é leve Ele leva certa vantagem Em cima do time do Mártir Amigos Que é bem mais pesado Que o Edilson Mas vamos lá Vamos ver Se tem mais gol É vamos ver se vai ser mais gol O Edilson O jogador leve Como diz o Edilson O jogador baixinho também Mas está pedindo a régua Já está saindo Edilson Já fez a parte dele Entre os três Só restou agora o Viola Que o Viola não quer sair daqui Sem fazer o gol dele O Edilson saiu Já fez dois gols Agora o Viola quer Porque quer fazer o gol Vamos ver se ele vai aguentar Até o final do jogo Perguntaram se o Viola queria sair Ele se sinalizou com medo Nada linda não Entrou mais um lá 27 ali O rapaz lá O rapaz especial Está em campo Está em campo Ali se esforçou Para tirar a bola Isso que é muito bacana O jogo festivo É um master Amigo setor de cabeça Ele não conseguiu Bacana né É boa Gostei de ver Parabéns Da prefeitura aqui de Ibu Teve iniciativa Colocando um rapaz Especial Só para participar Desse grande momento Que é muito bom Para o pessoal de Ibu das Artes Aqui do Dom José Legal Legal iniciativa Gostei muito Muito bacana A atitude Mesmo com os devites Por ali Vai ficar para a história Lá vem Viola Pode ser agora Viola No campo de ataque Pode ser fazer o cruzamento Fez o toque Para o tio por ali Recuperou o tipo de frente Da prefeitura Amigos da prefeitura Tá fazendo o toque Fez o toque ali Recuperou Viola já Já tocou Já foi para dentro Da área Recuperou o master Foi Chegar o gol de empate Ou quem sabe ele dá É bom o jogo né Lembrando que está 2 a 0 né Para os amigos da prefeitura O master não está conseguindo Finalizar Já teve até algumas chances né Mas na hora de bater Para dentro do gol De finalizar Eles não conseguem Fez ali Pedrinho A bola Foi jogar A bola do outro lado Recuperou na marcação Master Amigos E invadiu o ar O chute Mas o chute foi Longe Daquela época Se quando foi inaugurado O chute acabou Tem mais ou menos Uns 40 anos né Tem mais ou menos Isso aí Até mais hein Um pouquinho mais de 40 anos Provavelmente os jovens Que jogaram Naquela época Que viam os jogadores Pela televisão Principalmente pelo rádio né Tá vendo o jogador Os jogadores que fizeram História aqui Dutou porque eles A população jogou É muito gratificante Imagino pra eles Pirrolha foi pro chão agora Foi falta né Mais uma chance aí Pro master's amigo né Vamos ver se Dessa vez eles conseguem fazer Ali o Sabiá Aparece a gente Não é o Pirrolha É o Pirrolha O Sabiá saiu O Sabiá Já foi descansar Já foi descansar já Apanhou muito né Acho que apanhou muito né Apanhou muito no primeiro tempo Muito com isso Ali vai pra começar agora O time do master amigos Pode ser o primeiro gol Tá 2x0 pro time Amigos de preto Amigos da prefeitura Perdão O Wilson vai tentar mais uma vez O Wilson vai tentar mais uma vez Tá lá O Wilson O Wilson Pedrinho Ali tem opções ali de volta Com categoria E vai Pedrinho pra cobrança Tentou Ali pegou na barreira Viola Vem Viola Vem descendo Recuperou O time do master amigos Pedrinho Fez o lançamento por ali Tentou jogar na marcação Conseguiu o master ali Na velocidade Na briga Recuperou Já somou Cabeça número 27 Viola Viola fez um toque ali Vai dentro Vai naquelas Vai naquelas Já machucado Sentiu por ali O Kleber Kleber Que a gente tava falando com ele agora Se machucou Sentiu forte Eu achei Estava tão bem aqui Conversou com a gente Agora é pouco Não sei o que que houve É o Kleber do Se Liga na resenha Exatamente Ele mesmo Não foi muito bem ali Foi infeliz no lance E acabou se machucando O Ronaldo Giovanelli Infelizmente não veio Jogar Mas teve a sua presença Marcada aqui Registrada Muitas câmeras Cartográficas por aqui Recuperou a marcação Repasse Um toque no bate-rebate A bola do seu Tentou um calcanhar ali É Tentou um toque Mais estiloso por ali E aquele Vai fazer o outro Viola Fez o toque no Viola Viola tem que se esforçar No erro do time Recuperou Vai de lá Viola vai que não chute Fez o lançamento Aí o Viola Aí não dá né Eu ganhei isso aí Que é só te dizer Gente aqui o Master Sofreu uma falta Quem sabe o primeiro gol pode sair Quem tá na cobrança ali É o Overland e o Wilson Tá do lado da bola Certo? Overland e o Wilson Quem vai cobrar Eu não sei Tá com o cara de ser o Wilson O Wilson ali tá Pode ir pra cobrança Tem quatro jogadores na barreira Tem quatro jogadores na barreira Tem um pinhole Camisa 7 lá Que talvez pode ser ele A falta foi cobrada ali Mas Vem aí Master amigos É Muita peça de uma posição Tipo de preto Amigos da prefeitura Vem Master amigos Passou por todo mundo Vai tentar o chute ali Quase Quase Mas não foi Foi no braço Lá vai e agora Pode ser agora a Viola Vai Viola Pode ser agora a Viola Passou Pra Viola GOOOOOOOL No time de preto GOOOOOOOL Belo gol pro final Muito Belo gol Mas será que o Viola ficou feliz? O Viola tá doido Mas topar Um bom toque de bola Bom toque de bola Mas Acho que o Viola Com um sentimento Mas assim Por que não topou? Pássaro amigos ali Acabou de 3 a 0 Jogo festivo Jogo pra cá Pra história De Nipo Eilis Dom José Que vai ficar também Definitivo é o gramado Lembrando que a inauguração Agora a arena é mais lesão Né? O Viola tá aqui no Camilo 27 Em pesar das suas limitações É um bom jogador Ele jogando Na marcação É um jogador Que tem passe E será dele já Producido Agora sim, hein? É, tá Toque Então o Tico de Preto Tá aqui tentando É um jogador Para paralisar Tá ajeitando Por ali É aquele que vai Para a cobrança Fez o lançamento Agora sai o gol Mas todo mundo Em fogo Dentro de na bola A marcação Do tipo de Preto Ali Vem descendo No topo de ataque Sobrou Vem disputar Para o segundo tempo Né, o Edson? Realmente bastante disputado Só que Os caras Os amigos da Prefeitura Estão bem mais posicionados Do que o Marcelino Por isso Está fazendo Essa diferença Do jogo Leandro Com uma larga diferença Uma larga diferença Por ali Então 3 a 0 O desvio Se aproximando Desse final de jogo O jogo Entra para a história O jogo topou E chute É bom Que felicidade É bom Que felicidade É bom É bom Que felicidade É bom Que felicidade É bom Que felicidade